E olha só gente, o América confirmou a data das eleições para a presidência do clube. O pleito acontece já no mês de outubro. Duas chapas devem se enfrentar pela vaga de presidente. O Conselho Deliberativo americano confirmou dia 26 de outubro como a data das eleições em um edital que foi publicado ainda nesta semana. O ex-jogador Souza, atual presidente, concorre à reeleição e o deputado Hermano Moraes, o deputado estadual, que já foi presidente do clube, será aí oposição confirmada. Então a data agora é a expectativa total para o próximo dia 26. Perfeito, Vanessa. São duas pessoas que vão concorrer que têm ideologias diferentes. O Souza e o Hermano de Moraes. Eu acredito que o Souza vem forte para essa reeleição desde a época que pegou a América em 2021 até hoje, o América é outro. Conseguiu reestruturar sua equipe, conseguiu mudar o cenário que o time vivia. Então acredito que o Souza vem forte sim para essa reeleição. É, tá aí.